Fala aí rapaz, nesse vídeo eu vou dar uma dica pra vocês do Tail Manual. Se liga aí. Bom rapaz, hoje estou aqui na Cisco Plaza, que tem esse palquinho aqui que é bem marotão, bem baixinho. Que é ideal aí pra aprender a dar uns Tail Manual, né? Na minha época não era Tail Manual não, né? Era Tail Willi. Manda um Tail Willi ali de boinha. Então se você não tiver um palquinho igual esse aí, perto da sua região, você pode mandar aí na calçada em frente da sua casa, que vai dar no mesmo, né? Já dá pra você treinar aí de boa os Tail Manual. Bom, antes de você começar aí a mandar seus Tail Manual, o seu olho tem que estar subindo um obstáculo de boa, né? Porque você vai ter que subir de olho e levantar aqui, né? Forçando o Tail, levantando o Noze. É praticamente só isso, né? Subiu de olho, forçando o Tail, levantando o Noze. Mas antes, tem outra dica aqui, ó. Pra você não errar nunca, né? Então se liga aí. Bom, você estando com o seu olho subindo a calçada aí, ou o palquinho de boa, o que você faz? Aqui tem esse palquinho, aí você vê o tamanho dele aqui, ó. Aí já vai treinando os Tail Manual fora do obstáculo. Só pra você pegar a manha e a distância. Que nem aqui, ó. Você faz isso, ó. E vai até o final aqui, ó. Pra ir pegando a manha. Pra na hora que você subir ficar mais fácil, né? Bom, aí no caso, se for uma calçada, você treina no chão mesmo, né? Marca uma distância que você quer. E vai indo, ó. Tipo, aqui tem essas riscas, ó. Vai até a outra ali. E assim vai. Você pegar o esquema de equilibrar. Pra na hora que você for mandar no obstáculo, você já saber equilibrar certinho. E depois só pegar o esquema de sair, né? Que é legal você dar um olhezinho pra sair. Bom, você pegou essas dicas. A próxima é a seguinte. Você vai, ó. Sobe de olho. Depois você levanta até sair, ó. Essa é outra dica muito boa. Pra você estar treinando aí. E mandar seus tail wheelie. Bom, depois que você fizer esse esquema, você já vai no esquema de sair de olho. Que é a mesma coisa. Você sobe de olho. Levanta. E dá o olhinho pra sair. Depois que você estiver fazendo isso de boa. Você faz. Já treina o tail manual completo, né? Bater no olho. Tem o manual, sai de olho. Tudo certinho. O tail manual também tem dois jeitos, né? E você pode entrar de frente aqui com o obstáculo. Ou você pode entrar meio de lado, na diagonal. Que é tipo como se fosse uma calçada de rua. Só que os dois jeitos é a mesma coisa, né? Eu aprendi em calçada, né? Porque na época que eu comecei do tail wheelie. Era só em calçada mesmo. Aí tinha que entrar de lado. Mas a dificuldade é a mesma. Entrando de frente ou de lado. Então eu vou mandar um tail manual aí pra vocês verem. Porque vendo é melhor do que ouvindo. Então se liga aí no tail manual. Bom, e a posição dos pés não tem muito segredo. É igual você vai dar um olho mesmo. O segredo tá em você chutar o pé da frente pra equilibrar o skate, né? No caso aí você vai vendo, vai treinando, vai testando a posição do pé. Até você achar a posição ideal. Pra você mandar o tail manual de boa. Bom, rapaz, tem uns erros aí que acontecem. Então é melhor vocês ficarem ligados pra não cair, né? Perigoso ralar o cotovelo. Cair de bunda. Isso aí acontece muito. Que é o quê? Na hora que você vai subir aqui o obstáculo, sua mente tá pensando em quê? Deixar o peso todo no truque de trás aqui, né? Pra fazer isso. E na hora que você faz isso, o skate espirra e você cai. Já aconteceu isso muito comigo. Já vi muita gente caindo assim. Então fique ligeiro aí, né? Pra você não cair desse jeito. Outra coisa também é você bater o olho e fazer isso. Aí seu tail vai todo embora pro saco. Aí você vai chegar na sua mãe e vai falar. Mãe, dá dinheiro pra comprar um shape? Ela vai falar. Você tá louco, moleque? Já te dei dinheiro faz uma semana? Comprou um shape aí e pagou 500 reais? Você tá louco? Então, tente equilibrar bem aí, né? Pra você não gastar seu shape todo nos tailman. Porque gasta shape aí. Ainda mais se o chão for ruim. Outro erro também que acontece muito, fique tranquilo. Que na hora que você vai sair aqui, ó, do manual, o skate faz isso, ó. Aí é normal isso aí também. Com o tempo você vai pegando a manha de sair de olho ou sair de flip. Ou de kickflip ou de hardflip. Sai do que você quiser. Ou simplesmente você não bate o olho e não faz nada. E só sai, né? Você vai tá indo aqui, ó. Sai assim. Então é isso aí, rapazes. Essas foram as dicas aí do Tail Manual. Se você gostou, né? Já deixa aquele like pra nós. Compartilha com a rapazes. Que é nóis, né? Tá ligado, né? E logo mais, como mandar nos manual. Então, se você não é inscrito no canal, já aproveita aí, se inscreva. E confira as dicas mais marotas do mundo pra você mandar suas manobras. Então é isso aí. Falou e até o próximo vídeo. É nóis. Boa, rapazes. Nossa, que coisa. O quê? Tepalhado demais. Bem baixinho. Caramba, minha voz tá ruim demais, mano. Boa, rapazes. Boa, rapazes. Hoje estou aqui na Cisco Plaza. Bom, então se você não tiver um lugar pra treinar... Boa, rapazes. Boa, rapazes. Boa, rapazes.